Vai pro Rio de Janeiro agora pra falar sobre uma outra situação surreal, porque a polícia vai investigar a morte de um agente sergipano da Força Nacional de Segurança que estava em missão no Rio. Ontem, ouça só o que aconteceu, outros dois integrantes da Força Nacional foram assaltados e tiveram as armas levadas por criminosos na zona norte da capital fluminense. É isso mesmo que você ouviu. Um assassinado e outros dois integrantes da Força Nacional de Segurança Pública assaltados no Rio de Janeiro. Fala, Pedro Dobal. Um agente da Força Nacional morreu após ser baleado na cabeça em Vila Valqueira e na zona oeste do Rio na noite de ontem. O homem, que ainda não teve o nome divulgado, era de Sergipe e tinha 36 anos. Ele estava em casa, escutou disparos na rua, foi checar o que estava ocorrendo e acabou atingido. A suspeita é de que ele tenha sido baleado por um homem que também havia atirado contra a companheira. O agente chegou a ser levado para o Hospital da Aeronáutica, mas não resistiu aos ferimentos. Já a mulher foi levada em estado grave para o Hospital Estadual Carlos Chagas. Também na terça-feira, agentes da Força Nacional foram roubados ao entrarem por engano no Complexo do Chapadão, na zona norte. Eles foram rendidos por criminosos e liberados sem ferimentos. A polícia militar já recuperou duas armas e quatro carregadores que haviam sido levados pelos suspeitos. A gente está falando de dois casos distintos, mas que sim, envolvem integrantes da Força Nacional de Segurança Pública. Nesse caso aqui, sobre o qual o Dobal falou por último, em que houve o roubo, o furto dessas armas, impressionante. Porque eles estavam, esses agentes estavam num carro descaracterizado, dizem que estavam abastecendo o veículo num posto, perto da Dutra. E aí, por causa do aplicativo de caminhos, não sei se era o Waze ou outro, acabaram entrando numa rua, indevidamente, que dava acesso ali à comunidade onde havia esses traficantes. E aí eles foram abordados, se apresentaram como agentes da Força Nacional de Segurança, e aí os traficantes conseguiram levar as armas. Que loucura, né? O que descreve isso? Acho que isso é caos, né? É a ausência do Estado para organizar as coisas. Porque agentes de segurança do Estado, representando o Estado brasileiro, têm as armas levadas porque erraram o caminho. Isso é caos.